De 2020, de 23 de março de 2020, dispensa a leitura da arca da reunião anterior... Olá, boa tarde, sou Gisele Antonioli e estaremos juntos nessa tarde de atividades aqui na Assembleia de Minas. Agora são 2 horas e 14 minutos e nós vamos começar a transmissão ao vivo da reunião de plenário desta quinta-feira, que tem na pauta 10 projetos para análise dos deputados. Lembrando que há quase um mês, desde o início do isolamento social, a Assembleia de Minas adotou a votação à distância para manter os trabalhos legislativos de forma ágil, mas segura para todos. Vamos acompanhar então o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que dá início à reunião desta tarde aqui na Assembleia. Cultura, pecuária e abastecimento, cultura e turismo do governo, de infraestrutura e mobilidade e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão e atuação de suas respectivas secretarias no combate à pandemia de Covid-19, nos termos do artigo 54 da Constituição Estadual. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que o rejeitem manifestem pelo chat online em até um minuto. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não havendo quem tenha se manifestado de forma contrária, estão aprovados os requerimentos. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente serão realizadas de forma remota, nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria de caráter urgente será submetida à votação nominal e remota pela plataforma do Cileges na aba Votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta serão feitas duas chamadas de votação, e os parlamentares terão prazo de 1 minuto e 30 segundos para registrarem seu voto sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota de cada proposição pela plataforma do Cileges, não será permitida a retificação de voto. A presidência concederá a palavra aos parlamentares para declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações. Para tanto, solicito às deputadas e os deputados que façam inscrição pelo chat online, escrevendo expressamente declaração de voto a partir deste momento. Portanto, está aberta a declaração de voto, o prazo para inscrição da declaração de voto a partir deste momento. Serão apreciadas apenas as emendas protocoladas até quatro horas antes do horário previsto para o início da reunião. Votação em turno único do projeto de resolução número 87 de 2020, do deputado Cleitinho Azevedo, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Divinópolis, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Gustavo Valadares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Gustavo Valadares. Por meio do ofício 44 de 2020, o prefeito do município de Divinópolis submete a apreciação da Assembleia o decreto municipal 13.756, de 13 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o município de Divinópolis para fins de prevenção e enfrentamento à Covid-19, e ratifica a necessidade do cumprimento das medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos privados cotidianos em decorrência da pandemia, fixados no âmbito estadual por deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19. Passo à fundamentação. Decreto municipal supracitado foi submetido à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Segundo o tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução A, da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão, da dívida consolidada aos seus limites. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho previsto no artigo 9º da LRF. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que, conforme ressaltado pelo prefeito municipal no decreto de calamidade, os impactos da pandemia de Covid-19 transcendem a saúde pública e afetam a vida das pessoas como um todo. O momento é de crise e não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública, configurando-se nos termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal 7.257, 2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Divinópolis. Passo, então, à conclusão, presidente. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 87 de 2020, na sua forma original, é o parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Nós passamos agora à votação em turno único do projeto de resolução nº 88 de 2020 do deputado delegado Eli Grilo, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Uberaba em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Gustavo Aladares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Gustavo Aladares. Projeto de lei, por meio do ofício nº 45 de 2020, o prefeito municipal de Uberaba submete a apreciação da Assembleia o decreto nº 5.443 de 6 de abril de 2020, segundo o qual fica declarado estado de calamidade pública no município de Uberaba, estado de Minas Gerais, para todos os fins de direito até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19. Passando à fundamentação, o decreto municipal supracitado foi submetido à apreciação da Assembleia para fins dos dispostos no artigo 65 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, LRF, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos por 120 dias contados da publicação do decreto municipal. Segundo o tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na LRF para cada poder ou órgão, da dívida consolidada aos seus limites. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9, também da LRF. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que, conforme é assaltado pelo prefeito municipal no decreto de calamidade, os impactos da pandemia transcendem a saúde pública e afetam a vida das pessoas como um todo. O momento é de crise, e não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública, configurando-se nos termos do artigo 2º, inciso 4º, do decreto federal 7.257, 2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Uberaba. Passando à conclusão, presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução 88-2020, ao parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Passamos agora a votação em turno único do projeto de resolução nº 89-2020, do deputado Glaicon Franco, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Conselheiro Lafayette, em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.730, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Gustavo Aladares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Gustavo Aladares. Por meio do ofício 46-2020, o prefeito do município de Conselheiro Lafayette submete a apreciação da Assembleia ao decreto municipal 585, de 17 de abril de 2020, que decreta para fins do artigo 65 da lei complementar 101 de 5 de junho de 2000, a ocorrência do Estado de Clamidade Pública no município de Conselheiro Lafayette, decorrente da epidemia causada pelo agente coronavírus Covid-19. Passo à fundamentação. O decreto, já numerado, de 17 de abril de 2020, foi submetido à apreciação das Assembleias Ativas para fins do disposto do artigo 65, lei complementar 101 de 4 de maio de 2000, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução da despesa total com pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na LRF para cada poder ou órgão, da dívida consolidada aos seus limites. Além disso, o município será dispensado o atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da LRF. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus Covid-19, já que, conforme ressaltado pelo prefeito municipal na justificativa que acompanha o decreto de calamidade, a medida se justifica como forma de combater a pandemia de coronavírus, dada a existência de transmissão comunitária do Covid-19 no Brasil e a necessidade de se agir para evitar também efeitos nocivos da retração econômica decorrente da situação de crise em comento. Dadas as circunstâncias fáticas em que o município de Conselheiro Lafayette se encontra, tanto no aspecto da saúde pública quanto da economia local, é indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública no âmbito daquele município. Passando, então, presidente, à conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução 89 de 2020 na sua forma original. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Passamos agora a votação em turno único do projeto de resolução número 90 de 2020 do deputado Mauro Tramonte, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Sabará, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa número 2.737 de 2020, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Gustavo Valadares, indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado Gustavo Valadares. Por meio do ofício 47 de 2020, o prefeito do município de Sabará submete a apreciação da Assembleia o decreto número 2018, 16 de abril de 2020, o qual determina que fica decretado para fins de aplicação do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública no âmbito do município, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos sanitários, socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente coronavírus. Passando à fundamentação, o decreto municipal supracitado foi submetido à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, LRF, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos por 120 dias contados à publicação do decreto municipal. Segundo o tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na LRF para cada poder ou órgão, da dívida consolidada aos seus limites. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9º da LRF. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que, conforme resultado pelo prefeito, ex-deputado dessa casa, Van Der Borges, no decreto de calamidade, os impactos da pandemia transcendem a saúde pública e afetam a vida das pessoas como um todo. O momento é de crise e não há dúvida de que a situação é de calamidade pública, configurando-se, nos termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal, 7.257 de 2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Sabará. Passando à conclusão, o presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 90 de 2020 na sua forma original. É o parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Passamos agora à votação em turno único do projeto de resolução nº 91 de 2020 do deputado Elismar Prado, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Patrocínio em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria o deputado Gustavo Aladares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator Gustavo Aladares. Por meio do ofício 48 de 2020, o prefeito do município de Patrocínio submeteu à apreciação da Assembleia o decreto 3.683, de 14 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública no município de Patrocínio, estado de Minas Gerais, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus 2019. Passando à fundamentação, o decreto municipal supracitado foi submetido à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, LRF, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Segundo o tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos às disposições referentes à recondução da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na LRF para cada poder ou órgão, da dívida consolidada aos seus limites. Além disso, o município será dispensado o atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da LRF. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus Covid-19, já que, conforme ressaltado pelo prefeito municipal, também ex-deputado Deirão Amarra, no decreto de calamidade, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a pandemia, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão estar gravemente comprometidas no município, assim como as metas de arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica. O momento é de crise, não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública. Configurantes nos termos do artigo 2º, do inciso 4º, decreto 7.257, 2010, como uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de patrocínio. Neste caso, por fim, propomos a supressão do artigo 2º do projeto de forma adequada ao padrão que vem prevalecendo para o reconhecimento da situação de calamidade pública dos municípios mineiros pela Assembleia Exativa de Minas Gerais. Passando, então, à conclusão, presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução 91 de 2020, na forma de substitutivo, é o parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Passamos agora a votação em turno único do projeto de lei número 18 de 2019, do deputado João Leite, que acrescenta o inciso 24 ao artigo 2º da lei número 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. Asegura ao usuário de serviços de saúde o direito de receber originais ou cópias dos exames. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 2 que apresentou e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 2 da Comissão de Defesa do Consumidor. Ferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria o deputado Gustavo Aladares. Indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado Gustavo Aladares. Passando logo à fundamentação, o projeto de autoria do deputado João Leite, em análise, tem por objetivo acrescentar na legislação estadual que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado, o direito a receber os originais ou cópias dos exames complementares de diagnóstico aos quais tiver sido submetido. Ressalta-se que o projeto visa a implantação de medidas que contribuem para o uso racional de equipamentos e recursos da rede pública de saúde e, neste momento, sua tramitação nesta casa é extremamente oportuna e urgente, pois, com a pandemia da Covid-19, pela qual estamos passando, é fundamental que a rede pública de saúde utilize de maneira eficiente os recursos que lhe são destinados para atender com qualidade as pessoas infectadas. Não há óbvios jurídicos para aprovação do projeto de lei 18 de 2019 e concordamos que, no contexto atual de pandemia e de necessidade de isolamento social, seu conteúdo é oportuno e de grande relevância, já que dispõe sobre a digitalização e disponibilização de resultados de exames por meio da internet, o que facilita o acesso do usuário do SUS, que fica sem a necessidade de se deslocar até a unidade de saúde para recebê-los. A Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, objeto de alteração do projeto de lei em exame, dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado e contém alguns dispositivos que garantem o direito à informação. No entanto, a lei não contém nenhum dispositivo que trate especificamente do direito de receber originais ou cópias dos exames complementares realizados. O direito do paciente de receber informações também consta do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal 8.078, de 1990, o qual estabelece no artigo 72 que impedir ou dificultar o acesso do consumidor as informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros sujeita o infrator à pena de detenção de seis meses a um ano ou multa. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica e o contexto meritório da proposição, manifestamos pela sua aprovação e com vistas a aperfeiçoar o seu conteúdo original e aprimorar a técnica legislativa, apresentamos ao final do aparecer o substitutivo número 1. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 18.19 na forma de substitutivo número 1, a seguir apresentado, é ao parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Passamos agora à votação em turno único do projeto de lei de número 517, de 2019, do deputado Coronel Henrique, que altera o inciso 1 do artigo 5º da lei de número 10.021, de 6 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a brucellose e a raiva dos herbívoros e das outras providências. Altera a especificação da vacina contra a febre aftosa, a ser aplicada aos bovinos e bubalinos em idade de vacinação. A Comissão de Agropecuário opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Gustavo Aladares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, relator deputado Gustavo Aladares. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei 517-2019 dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a brucellose e a raiva dos herbívoros e da outras providências. Passando a fundamentação, a proposição e análise pretende adequar a lei 10.021, de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a brucellose e a raiva dos herbívoros e da outras providências aos parâmetros técnicos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que diz respeito especificamente à vacinação de febre aftosa. Lembramos que a febre aftosa é uma zoonose infecciosa que afeta principalmente bovinos e bubalinos. A doença representa uma importante ameaça para a saúde e para o bem-estar animal, bem como para a economia e para a disponibilidade de alimentos protéicos para a população humana. Em função disso, o MAPA instituiu o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre aftosa, com o objetivo de criar e manter condições sustentáveis para garantir ao Brasil o status de país livre de febre aftosa sem vacinação. Na forma do vencido, o projeto autoriza que o pecuarista, que eventualmente descumpra prazo de vacinação ou de notificação de vacinação ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, possa ter uma multa convertida em advertência. Essa medida permitirá a correção de eventuais injustiças pela autoridade competente, conforme as peculiaridades de cada caso, desde que o infrator não seja reincidente. Por entendermos a relevância dessa modulação para evitar maiores danos aos pecuaristas, já consideravelmente afetados pelo atual estado de calamidade pública, e por considerarmos essencial a manutenção do abastecimento do mercado de produtos de origem animal, entendemos que o projeto deva prosperar com celeridade nesta casa. Então, passando à conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1517-2019, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, é o parecido. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Passamos agora à votação em turno único do projeto de lei de número 1757-2020, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública, em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único, e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2737-2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Gustavo Aladares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Gustavo Aladares. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em análise dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19. O projeto em análise obriga o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais a publicar no sítio eletrônico da transparência a relação de todos os contratos que foram firmados em caráter emergencial para conter o avanço da epidemia do COVID-19 e para amenizar suas consequências para a população. Quanto aos aspectos jurídicos-concessionários do projeto, entendemos que não há óbvices para a sua tramitação. Percebemos que a proposição pretende materializar os princípios da transparência e do acesso à informação decorrentes do princípio constitucional da publicidade, incerto no capítulo do artigo 37 da Constituição da República. Além do mais, a proposição coaduna-se com a competência da Assembleia no controle externo dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Nessa linha de entendimento, registramos que o comando inserido no projeto compatibiliza-se com o disposto no artigo 16 da Lei Federal nº 8.666, de 93. No intuito de adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo número 1, incorporando parcialmente sugestão de emenda da deputada Andréia de Jesus. Este é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Passamos agora a votação em turno único do projeto de lei de nº 1.825, de 2020, do deputado Duarte Bechir, que suspende a incidência do imposto sobre tramitação causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos e TCD na hipótese que menciona. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria, o deputado Gustavo Aladares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator, deputado Gustavo Aladares. Passando já a fundamentação, a proposição em exame de autoria do deputado Duarte Bechir, objetiva suspender a incidência do ITCD na hipótese do que trata o artigo 1º, inciso 3º, da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, sobre o fato gerador vinculado a qualquer forma de doação destinada às ações de enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19. A suspensão deve ser aplicada durante a vigência do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pela Resolução 5.529, de 25 de março de 2020. Segundo o autor, deputado Duarte Bechir, a realidade imposta pela pandemia de Covid-19 tem gerado respostas positivas de toda a nossa sociedade, sejam pessoas físicas ou jurídicas, notadamente através de atos de generosidade retratados por diversas formas de doação. Contudo, o autor adverte que sobre a doação incide ITCD, o que a onera. Desse modo, a intenção da proposição é potencializar o alcance da ação tipificada pela doação. Primeiramente, no que tange a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, destacamos que ainda existe norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido. O artigo 66, inciso 3º da Constituição do Estado, estabelece as matérias de competência privativa do governador, entre as quais não se insere a matéria tributária. Especificamente sobre o ITCD, cabe ressaltar que se trata de um tributo de competência do Estado, nos termos do artigo 156, inciso 1º da Constituição da República. O ITCD é um tributo que tem hipóteses de incidência relacionadas à transmissão da propriedade de quaisquer bens e direitos por causa da morte ou por doação. Na aquisição por doação, hipótese sobre a qual dispõe o projeto em exame, o contribuinte do disposto é o donatário, nos termos do inciso 2º do artigo 12 da referida lei nº 14.941, de 2003. Já o artigo 2º da mesma lei estabelece que o imposto não incide sobre doação em que figurem como donatários a União, o Estado ou o Município, os templos de qualquer culto, os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais, as instituições de assistência social, as educacionais, culturais e esportivas, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei e as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Salienta-se que a LRF estabelece em seu artigo 14 exigências para concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita. Esse também é o teor do artigo 113 do ato das disposições transitórias, incluído pela emenda à Constituição 95, de 2016. Sobre tais aspectos, atinentes à prudência fiscal e ao equilíbrio orçamentário e financeiro, consagrados pela LRF, impende destacar que foi deferida a medida cautelar no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, número 6.357, do Supremo Tribunal Federal, para conceder interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF, de modo a afastar suas exigências durante a emergência em saúde pública e o estado de calamidade decorrente do novo coronavírus, em vista de princípios fundamentais como os de proteção da vida e da saúde. Mesmo reconhecendo que a medida pretendida representa a renúncia de receita, cabe observar que se está abrindo mão de uma receita não prevista no orçamento, que não seria arrecadada em circunstâncias normais. Não há, de fato, uma perda de receita. Pode-se dizer que a proposição em exame promove a adequação legislativa necessária para viabilizar ações de enfrentamento da pandemia, neste contexto de estado de calamidade pública do Estado. Em virtude do parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, este relator deve se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em exame. Entendemos que os argumentos aqui apresentados se aplicam também ao projeto de lei 1857 de 2020, que pretende autorizar isenção de cobrança de ITCD, que incida sobre doações para o combate à pandemia causada pelo Covid-19. Consideramos, entretanto, que o texto do projeto é amplo e genérico, o que não é recomendável em matéria tributária. Assim, propomos, a partir de sugestões recebidas da Secretaria de Estado da Fazenda e do deputado Guilherme da Cunha, algumas alterações para delimitar melhor a hipótese de isenção, explicitar os donatários a serem beneficiados e especificar tecnicamente quais são os bens ou produtos passíveis de isenção. Desse modo, a fim de deixar clara a intenção da proposição, garantir sua efetividade e evitar controvérsias e dúvidas na interpretação, apresentamos o substitutivo ao projeto, passando, então, agora, presidente, à conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1825 de 2020 na forma do substitutivo número 1. É o parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Passamos agora a votação em turno único do projeto de lei de número 1830 de 2020 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de informar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas todas as compras realizadas pelo Estado no combate ao Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Gustavo Aladares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado Gustavo Aladares. Passando já a fundamentação, a proposição em análise obriga o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais a informar à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais todas as compras realizadas pelo Estado no combate ao Covid-19, independente do valor, devendo conter o nome do fornecedor e o valor correspondente, capítulo do artigo 1º e parágrafo único. Quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais da proposição, entendemos que não há óbvices para a sua tramitação. Vejamos. Percebemos, sob o aspecto material, que a proposição pretende materializar os princípios da transparência e do acesso à informação, decorrentes do princípio constitucional da publicidade incerto no capítulo do artigo 37 da Constituição da República. Salientamos que a obrigação contida na proposição se coaduna com a necessidade de maior transparência quanto às compras e contratações públicas que o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais tem realizado, sobretudo em razão da publicação da Lei 23.631, de 2 de abril de 2020, aprovada nesta Casa, cujo artigo 7º prevê ser dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Além disso, a proposição complementa o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 23.631, de 2020, segundo o qual as contratações ou aquisições realizadas com base nesta lei serão imediatamente disponibilizadas em site oficial específico na internet. Nesta linha de entendimento, registramos que o comando inserido na proposição auxiliará o Tribunal de Contas do Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais, especialmente na fiscalização dos atos de gestão da receita e da despesa pública. A respeito, a Lei Complementar 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas, prevê em seu artigo 56. No intuito de deixar claro que a disponibilização dos dados relativos às compras efetuadas em virtude do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, seja realizada somente por meio eletrônico, o que evitaria uma despesa adicional pelo Estado, além de estabelecer a periodicidade das informações e dar maior transparência ao gasto realizado, apresentamos o substitutivo número 1, ao final deste parecer, incorporando as sugestões de emendas dos deputados Mauro Tramonte e Eli Tarquinio, respectivamente. Passando à conclusão, presidente, e terminando o último parecer, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei de 1830, de 2020, na forma do substitutivo número 1, é o parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares, cumprimentando a vossa excelência pelo brilhantismo na condição da relatoria de inúmeros projetos, não só pela quantidade, mas também pela qualidade do parecer de vossa excelência. Essa presidência agradece mais uma vez. e vai submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges, de conformidade com a deliberação da mesa de número 2.737, de 2020. Passamos, então, à votação em turno único do projeto de resolução número 87, de 2020, do deputado Cleitinho Azevedo, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Divinópolis, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Em votação, o projeto com aparecer pela aprovação. Em votação. Como nós acompanhamos, o deputado Gustavo Andares, do PSDB, que é o relator dos projetos que estão na pauta de reunião de hoje, fez a leitura dos pareceres que dão suporte à análise das propostas. Agora, os projetos estão sendo votados um a um. Em votação, agora, o primeiro projeto de resolução que ratifica o estado de calamidade pública nos municípios mineiros. Nesse primeiro, como aparecer pela aprovação, é para o município de Divinópolis, no centro-oeste do estado. A votação está sendo feita de forma remota, de acordo com o painel aqui do plenário. Estão presentes de suas casas e alguns aqui no plenário, cinco deputados em plenário. Ao todo, 76 deputados que participam da votação desse projeto de resolução do pedido de calamidade pública do município de Divinópolis, no centro-oeste mineiro. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Está encerrada a votação. votaram, sim, 68 senhoras e senhores deputados. Votaram, não, duas senhoras e senhores deputados. E houve ainda um voto em branco. Portanto, está aprovado em turno único o projeto de resolução número 87 de 2020. Passaremos agora a votação em turno único do projeto de resolução número 88 de 2020, do deputado Eli Grilo, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Uberaba, em decorrência da pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus. Em votação. O projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Igui, fechei o silêncio. Bruno, fechei o silêncio aqui. Abre aqui para nós. Fechei sem querer o silêncio. Abre aqui para nós. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Então, agora, o projeto de resolução de número 88 de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Uberaba, em decorrência da pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus. Lembrando que a análise dos decretos municipais pela Assembleia é necessária para que essas cidades possam flexibilizar as regras de lei de responsabilidade fiscal, suspendendo prazos e limites previstos pela lei, podendo adotar de forma mais ágil as medidas emergenciais de combate ao coronavírus, como dispensa de licitações para compra de insumos, fechamento de rodovias e contratação de pessoal. Os decretos passam a valer assim que o município publica os decretos, mas é necessário, então, que a Assembleia faça a ratificação dos decretos de calamidade pública para ter esses reflexos, essa flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. Está encerrada a nossa votação. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados, houve ainda um voto em branco, portanto, está aprovado o projeto de resolução número 88 de 2020. Passaremos agora a votação em turno único do projeto de resolução número 89 de 2020 do deputado Glaicon Franco, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Conselheiro Lafayette em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Em votação. Projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos então na segunda chamada de votação do projeto de resolução que reconhece o estado de calamidade pública no município de Conselheiro Lafayette em decorrência, então, da pandemia provocada pela Covid-19. Após decretarem, então, os seus estados de calamidade pública, os municípios encaminham para a Assembleia um ofício com as justificativas para embasar a análise da Assembleia. Então, o presidente da Assembleia passa esse projeto para um projeto de resolução e indica um dos deputados para ser o relator, o autor desse projeto de resolução que depois vem para a análise aqui no plenário da Assembleia. Lembrando que a votação está sendo feita de forma remota através do aplicativo desenvolvido pela Assembleia. Está encerrada a votação. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados, duas senhoras e senhores deputados votaram não e houve dois votos em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 89 de 2020. Passaremos a votação em turno único do projeto de resolução número 90 de 2020 do deputado Mauro Tramonte, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Sabará em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. E agora entrou um relógio. Quando clica aqui, mostrar para a TV é para disponibilizar para o pessoal da televisão, né? É um relógio. Deixa eu ver o próximo passo. Em vez. E aí quando clica aqui, A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Então, projeto de resolução, reconhecendo o estado de calamidade pública, no município de Sabará, na Grande Belo Horizonte, em decorrência da pandemia da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Já foram aprovados, então, os decretos reconhecidos, os decretos de calamidade pública de Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro, Uberlândia, Uberaba, no Triângulo Mineiro, o Conselheiro Lafayette, na região central, e agora, em votação, o do município de Sabará. Até o momento, os outros projetos foram aprovados pelo mesmo número. 68 deputados deram voto sim, dois deputados votaram contra e um voto branco. Esse mesmo número de deputados, de votos brancos, sim, e não foram aplicados nas três votações anteriores. Está encerrada a votação. Votaram sim 69 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados, votaram em branco três senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 90 de 2020, em turno único. Passaremos agora a votação em turno único do projeto de resolução número 91 de 2020, do deputado Elismar Prado, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Patrocínio, em decorrência da pandemia de Covid-19, causado pelo novo coronavírus. Em votação, o substitutivo número um comparecer pela aprovação. em votação. Terceiro lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, então, em turno único agora, o último dos cinco projetos de resolução para reconhecimento do estado de calamidade pública é o município de Mineiro, dessa vez o município de Patrocínio, que fica no Alto Paranaíba. O relator das propostas, o deputado Gustavo Valadares, deu todos os pareceres antes das votações e agora a gente acompanha a votação um a um dos projetos, dos dez projetos da pauta de hoje. Cinco deles, projetos de resolução, esse é o quinto projeto de resolução sendo votado agora para reconhecimento de calamidade pública. E termos pela frente ainda outros cinco projetos propostos por deputados aqui da Assembleia de Minas em relação ao combate e à pandemia da Covid-19 aqui no estado. Segundo o painel, estão presentes na votação, estão participando da votação, 76 deputados, cinco deles aqui no plenário. Além do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, estão aqui no plenário os deputados Gustavo Valadares, Tadeu Martins Leite, Sargento Rodrigues e Bruno Engler. Lembrando, então, que a gente está com um número reduzido de servidores também, motivados para tentar conter a pandemia no estado. Vamos proceder agora à leitura do resultado. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados e também duas senhoras e senhores deputados, votaram em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número um ao projeto de resolução número 91 de 2020 em turno único. Votação em turno único do projeto de lei de número 18 de 2019, do deputado João Leite, que acrescenta o inciso 24 ao artigo 2º da lei de número 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários, das ações e dos serviços públicos de saúde no estado. Em votação substitutivo número um, salvo emendas, com o parecer pela aprovação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em análise agora o projeto de lei de número 18 de 2019, de autoria do deputado João Leite, do PSDB, que altera a legislação do estado para incluir o direito de usuário dos serviços de saúde a receber os originais ou cópias dos exames feitos na rede pública por meio físico ou eletrônico. A proposta já estava em tramitação na casa e recebeu emendas às comissões de justiça e de defesa do consumidor. A CCJ apresentou a emenda para que os pacientes recebam os documentos de forma física e digitalizada. Emenda número 2 da defesa do consumidor propõe adequações ao texto da proposta. O que está em votação é um substitutivo apresentado pelo relator deputado Gustavo Valadares com adequações ao texto e garantindo aos usuários, então, a receber originais ou cópias ou de forma física ou de forma eletrônica. Ficam prejudicadas, então, como ele acabou garantindo os textos no substitutivo, ficam prejudicadas as emendas apresentadas pelas comissões. O resultado da votação. Votaram sim 74 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 18 de 2019 em turno único. Passamos à votação em turno único do projeto de lei de número 517 de 2019 do deputado Coronel Henrique, que altera o inciso 1 do artigo 5º da lei de número 10.021, de 6 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftose, a brucelose e a raiva dos herbívoros e da outras providências. Em votação, o substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno comparecer pela aprovação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos então na segunda chamada de votação do projeto de número 517 de 2019 do deputado Coronel Henrique do PSL, que pretende compatibilizar a legislação estadual as regras do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quanto à regulamentação relativa à vacinação obrigatória contra a febre afetosa, brucellose e raiva dos herbívoros. O projeto propõe que, em vez de multas, produtores que atrasarem os calendários de vacinação dos rebanhos devido às dificuldades logísticas impostas pela pandemia, possam ter a punição de multa substituída por advertência, desde que o produtor seja reincidente nos últimos cinco anos. O relator apresentou um substitutivo, que é uma sugestão de um novo texto ao projeto, substituindo o termo criador pelo termo infrator, tornando a proposta mais abrangente, podendo ser aplicada ao transportador ou a todos os responsáveis pela imunização dos rebanhos, e não apenas aos criadores. Está encerrada a votação. Passamos ao resultado. Votaram sim 73 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno do projeto de lei de número 517 de 2019. Passamos agora a votação em turno único do projeto de lei de número 1.757 de 2020, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19. Em votação substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Essa é a segunda chamada para a votação Então do projeto de número 1757 de 2020 A deputada Ione Pinheiro do DEM Que trata da publicidade dos contratos emergenciais Firmados pela administração pública do estado Devido a situação de calamidade decorrente da pandemia A administração estadual, de acordo com o projeto Deverá publicar em seu portal da transparência A relação dos contratos firmados durante esse período de pandemia Que são flexibilizadas algumas regras A lei de responsabilidade fiscal Nesse portal da transparência deve conter então O nome, o CMPJ ou CPF das duas partes Motivação da contratação justificativa Valor pago e o tempo de duração do contrato Este é um dos projetos Na pauta de hoje nós temos dois projetos Que tratam da questão de transparência das ações Envolvendo o combate ao coronavírus no estado O último projeto da pauta também trata da transparência Está encerrada a votação Votaram sim 71 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Ao projeto de lei de número 1757 de 2020 Em turno único Passamos agora a votação Em turno único do projeto de lei de número 1850 de 2020 De autoria do deputado Duarte Bechir Que suspende a incidência do imposto Sobre transmissão causa-mortes e doação De quaisquer bens ou direitos O ITCD na hipótese que menciona Em votação substitutiva número 1 Comparecer pela aprovação Em votação Quando o relator é mais experiente Nós já vimos aqui Obrigado A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, então, o projeto de número 1825 de 2020 do deputado Duarte Bechir, que suspende a incidência do imposto sobre transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, conhecido como ITCD, na hipótese que menciona a proposta. O relator da proposta, o deputado Gustavo Hadares, apresentou um substitutivo delimitando as regras para a suspensão do tributo, uma vez que, segundo ele, o projeto estaria abrangente demais. O novo texto prevê isenção, então, do ITCD, isso mesmo, em casos como doação a hospitais e instituições privadas de saúde durante o período da pandemia. Então, essas doações terão essa suspensão da cobrança do imposto até o dezembro de 2020. Está encerrada a votação. Votaram, sim, 71 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, e um voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1825 de 2020. Passaremos agora a votação em turno único do projeto de lei de número 1830 de 2020, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de informar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas todas as compras realizadas pelo Estado no combate ao Covid-19. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, na segunda chamada de votação do último projeto da pauta desta tarde, de quinta-feira, aqui na Assembleia de Minas, o projeto de lei de número 1830 de 2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT. O projeto é um dos que trata da transparência na aplicação dos recursos contra a pandemia, no combate à pandemia da Covid-19 aqui no Estado. A proposta obriga o Executivo a informar à Assembleia e ao Tribunal de Contas do Estado todas as compras realizadas pelo Estado no combate à Covid-19, independentemente do valor. O Estado também deve indicar ainda o nome do fornecedor e os valores pagos. No relatório apresentado pelo deputado Gustavo Valadares, está sendo apresentado um texto, um novo texto, um substitutivo ao projeto de lei de número 1830 de 2020, para deixar claro que a disponibilização dos dados relativos às compras, em virtude do Estado de calamidade pública, serão feitas por meio eletrônico, que evitaria uma despesa adicional aos postos do Estado. 71 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1830 de 2020, em turno único. Vamos agora à votação de pareceres de redação final. A presidência designa relator o deputado Gustavo Valadares para emitir os pareceres de redação final dos projetos de resolução de números 87 a 91 de 2020 e dos projetos de leis números 18 e 517 de 2019 e 1.757, 1.825 e 1.830 de 2020. Indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado relator Gustavo Valadares. Opino por dar as proposições à redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação os pareceres, as deputadas e os deputados que os rejeitem, manifestem pelo chat online em até um minuto. Em votação. Obrigado. 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 Vencido o prazo de um minuto sem manifestação, estão aprovados os pareceres de redação final. Passamos agora a declaração de voto por dois minutos, por dois minutos para cada um dos deputados e deputadas. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, funcionários da casa. Presidente, eu quero cumprimentar os parlamentares pelas matérias apresentadas, pela produção no enfrentamento ao coronavírus, projetos importantes. Fica aqui meus cumprimentos. E fico aqui também na expectativa, presidente, da gente conseguir ajustar aí um acordo para alguma das matérias que eu apresentei poderem também vir à votação. Nós temos aí um projeto que trata de um plano emergencial para os trabalhadores da cultura, utilizando os recursos do fundo estadual de cultura. Tem um projeto da gente que trata a política de valorização de servidores com a insalubridade, com a pensão por morte. Tem projeto nosso que trata da suspensão do pagamento do consignado de servidor no momento dessa pandemia e na ausência de um calendário do pagamento do salário de servidores, até mesmo o décimo terceiro. E a outra questão que eu queria trazer, presidente, é a minha preocupação com a informação do governo do Estado, que quer apresentar um programa para a flexibilização das atividades no Estado. Olha, presidente, o Estado precisa ter segurança quando adota uma medida como essa. Nós sempre temos que lembrar o que aconteceu em Milão. O prefeito de Milão vai pedir perdão porque errou na mão no momento de fazer a flexibilização. Tem um dado aqui, presidente, da Secretaria do Estado de Saúde, que é a seguinte, o número de mortes por síndromes respiratórias no Estado aumentou 392%. Colegas, prestem atenção, síndromes respiratórias do ano passado para esse ano aumentou em 392%. Eu imagino que boa parte disso daqui seja em decorrência de coronavírus subnotificado. Veja, no ano passado foram 931 casos, esse ano já são 4.577 casos. Nós tivemos 439 óbitos por síndromes respiratórias. Então, o Estado não tem segurança dos dados, é um tiro no escuro. Evidente que em algum momento a gente vai ter que discutir a flexibilização, mas o momento não é agora. A própria Fiocruz está estimando um aumento de mortes cinco vezes mais nos próximos dias pelo coronavírus no Estado. Então, presidente, eu estou fazendo um apelo ao senhor, a todos os colegas, que a gente discuta isso. Pelo que eu vi pela imprensa, a Assembleia não foi ouvida, eu ouvi a fala do senhor, o Ministério Público não foi ouvido, o Judiciário não foi ouvido, somente a Federação das Indústrias do Estado de Minas foi ouvida. Então, eu acho que é um erro do governador não fazer um debate mais amplo do momento mais oportuno. Registro a minha preocupação e a responsabilidade estará na mão do governador no futuro pelas consequências do que vai acontecer. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Passamos agora a palavra ao deputado João Vítor Xavier, pelo prazo de dois minutos. Com a palavra, deputado João Vítor Xavier. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os colegas pelos projetos apresentados e aprovados, em especial o deputado Alencar da Silveira, pelo projeto 1830, que considero muito importante nesse momento. É o momento de colaborarmos com aquilo que for possível, tanto com o Estado quanto com os municípios, mas sem perder a função principal, que é de fiscalização. E é por isso, inclusive, senhor presidente, que eu votei contrário aos processos que foram apreciados na Casa de calamidade pública. Eu me preocupo muito com essa situação, me preocupo muito com essa situação, presidente, em especial com o fato de estarmos dando um cheque em branco para prefeitos. Nós não podemos transformar esse processo numa indústria de cheque em branco. Eu quero fazer um reconhecimento aqui aos colegas que relataram o projeto e que diminuíram o prazo, que estava estipulado em alguns casos até 31 de dezembro, para 120 dias. Pessoalmente, ainda acho um prazo extenso, acho um prazo dilatado, acho que poderíamos ter um prazo menor, mas reconheço a intenção positiva e a responsabilidade daqueles que relataram nesse sentido. No entanto, não compreendo ainda como esse processo está sendo conduzido, por isso apresentei a questão de ordem à mesa, que já havia me referido a ela na última semana, para que haja clareza, primeiro, no processo de tramitação legislativa na casa, segundo, para que haja clareza na necessidade ou não de todos os municípios. Considero os prazos extremamente elevados. Entendo que tem muito prefeito querendo transformar uma tragédia pública e social numa farra do boi para ter direito de fazer o que quiser com o nosso dinheiro num momento como esse. Isso é muito grave e muito sério. Nós não podemos virar homologadores de cheque em branco para prefeito, em especial em momento eleitoral, para que façam o que quiser com o dinheiro que é público. Por isso, o contraste da importância de um projeto como o do deputado Alencar, com o meu voto não para os projetos que foram apreciados anteriormente. Muito obrigado, deputado João Vítor Xavier. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, para a declaração de voto por dois minutos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas. Da mesma forma, parabenizar a iniciativa do deputado Alencar da Silveira Júnior pela aprovação do projeto 1830, que permitirá uma fiscalização mais detalhada dos atos do Poder Executivo, especialmente agora durante a pandemia do coronavírus. Eu também penso dessa mesma forma. Por outro lado, presidente, eu queria também parabenizar a iniciativa do Colégio de Líderes e da mesa, em convocar, para data já ser marcada pelo presidente desta casa, o senhor Matheus Simões, secretário-geral do Estado de Minas Gerais, que é o presidente do Comitê de Orçamento e Finanças do Estado de Minas Gerais. Esse cidadão parece que é o todo-poderoso agora do governo Romeu Zema. Ele, através do ofício, senhor presidente, ofício 0293 de 2020, data de 15 de abril de 2020, ele comunica ao comandante-geral da Polícia Militar e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros que a Lei 13954 de 2019, Lei Federal, que tratou da Previdência dos Militares, extinguiu a contribuição patronal. Presidente, a vinda desse moço aqui é muito importante, porque foi esse mesmo secretário, presidente desse comitê, que também comunicou que o governo do Estado não iria fazer o pagamento do abono-fardamento. Presidente, é muito grave essa situação, porque se nós estamos aqui, todo mundo alardeado, a imprensa repetindo 24 horas por dia, fica em casa. Nós temos alguns profissionais, presidente, que são diferenciados. Os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aqueles que trabalham na empresa do hospital, ou seja, todos aqueles trabalhadores de hospitais, postos de saúde que estão na linha de frente, no combate ali direto, esse pessoal tem que ter um tratamento especial com eles. Então, eles estão enfrentando a pandemia. Da mesma forma, são os servidores da segurança pública, presidente. Eu tenho aqui relatos de diversas mensagens e cobranças de policiais, presidente, que como é que ele vai comprar uma nova farda, para ele ter uma peça de fardamento a mais, para chegar em casa e retirar aquela que ele veio da rua, retirar para ser colocada para lavar, e poder vestir uma farda limpa. Mas o senhor Matheus Simões comunicou também que não haverá o pagamento do abono fardamento para o mês de maio. Então, é muito importante, presidente, a vinda desse senhor aqui, que parece que agora é o todo poderoso, para vir prestar esclarecimento. Porque ele determinou, ele comunicou ao comandante da PM e do bombeiro, o fim da contribuição patronal. Nós queremos que ele explique aqui, porque existe uma lei vigente, presidente, que é a Lei 10.366, barra 90, que disciplina a previdência, a saúde e a assistência social no âmbito da família policial e bombeiro militar. Senhor presidente, a decisão desse senhor Matheus Simões prejudica diretamente 220 mil segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Então, é muito grave. Parabéns à mesa da Assembleia, ao Colégio de Líderes, por ter submetido o requerimento a nosso pedido, presidente, e aprovado a convocação desse cidadão, para ele vir aqui o mais rápido possível prestar esclarecimento. Descumprir lei também, presidente. Se não me engano, à medida que o governador descumpre uma lei, ele também pode sofrer sanções. Inclusive, o crime de apropriação indébita, ou seja, deixar de repassar verbas, aquelas que estão previstas na lei. Então, é muito grave e afeta exatamente uma categoria, que são os policiais penais, os sócio-educativos, policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, presidente, que estão nas ruas, nas delegacias, na penitenciária, e precisa do abono-fardamento para trocar as suas vestimentas, as suas indumentárias, ao chegar em casa. Muito grave. Parabéns aí, novamente, ao deputado Alencar da Silveira Júnior, pela iniciativa, e fica aqui, presidente, o nosso protesto e a minha alegria de ver esse requerimento aprovado para a convocação desse secretário-geral do Estado aqui na Assembleia o mais breve possível. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Passaremos agora a palavra à deputada Laura Serrano. Portanto, com a palavra, deputada Laura Serrano, pelo prazo de dois minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas parlamentares, os mineiros que nos acompanham. Eu quero declarar meu voto em relação a quatro projetos que a gente votou e aprovou hoje aqui na Assembleia. Primeiro, em relação ao PL nº 18, de 2019, do deputado João Leite, que é um projeto extremamente importante para garantir que os cidadãos mineiros, que são usuários do sistema público de saúde, tenham acesso aos seus exames de forma digital, mas que eles possam ter acesso a esses resultados. É importante a gente lembrar que os usuários do sistema público de saúde também são consumidores, também pagam pelos serviços que estão sendo prestados através dos tributos que todos nós, contribuintes mineiros, pagamos para o Estado. Então, o serviço público não é um serviço gratuito, não é um serviço de graça, é um serviço que é bancado por todos os cidadãos. E é importante que esse serviço seja prestado com a maior qualidade possível e que os direitos sejam garantidos, como é o caso do acesso ao resultado dos exames. Quero mencionar também o projeto de lei nº 1825, de 2020, do deputado Duarte Bechir, sobre a suspensão do imposto do ITCD sobre doações relacionadas ao combate à pandemia da COVID-19. É importantíssimo que, nesse momento, que esses tributos sejam reduzidos, inclusive para fomentar que essas doações aconteçam e possam ajudar cada vez mais ao combate à pandemia, para que a gente tenha resultados mais efetivos. Como foi mencionado no parecer do relator, essa é uma receita que não estava prevista, portanto, é uma receita que já não aconteceria para os cofres do Estado. E, por isso, é importante que o tributo e que o imposto, que, mais ou menos uma vez, o peso do Estado, do poder público, não atrapalhe as boas ações e as doações de combate à pandemia. E, por fim, eu quero destacar também os dois projetos de lei aprovados hoje relacionados ao aumento da transparência e a fiscalização do Legislativo em relação às ações do Executivo, que são o PL 1757, da deputada Ione Pinheiro, e o PL 1830, do deputado Alencar. Ambos tratam de questões de transparência, seja em relação aos contratos emergenciais firmados pelo poder público, seja em relação à informação sobre compras e obras realizadas a serem formadas para a Assembleia e para o Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Vamos ouvir agora o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Portanto, com a palavra para a declaração de voto. Por dois minutos, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, presidente. Saúde, vossa excelência. Nós, para nós, eu sou de meu líder, Gustavo Aladares, os nossos assessores, parabenizar vossa excelência. É inquestionável o trabalho e a dedicação que vossa excelência está no comando desta Casa, tão representativa, tão vigorosa, num momento realmente que chama, acima de tudo, o nosso grande compromisso e a nossa responsabilidade. Estamos votando, sim, várias matérias importantes, a exemplo também dos projetos de resolução. Eu não entendo que seja um cheque em branco aos prefeitos, não. Os prefeitos realmente estão na linha de frente de cada município e votar um projeto de resolução, neste momento, é, acima de tudo, oferecer aos prefeitos uma ferramenta inquestionável, uma ferramenta constitucional necessária e indispensável para administrar as suas finanças, o remanejamento e a flexibilização de toda a sua governança. É importante, sim, tendo em visto que a lei de responsabilidade nos remete no artigo 65, também no artigo 257, que disciplina, no inciso 4º, esse formato tão necessário aos nossos municípios. Gostaria, prefeito, caríssimo presidente, trazer à vossa excelência uma sugestão. E peço licença ao Colégio de Líderes. Temos mais de 250 municípios que estão aguardando o adreiro de nossa Assembleia. Eu gostaria que a gente pudesse estudar a viabilidade de nós apresentarmos em uma reunião, distribuir avulsos dos projetos que são apresentados, de tudo, agilidade aos demais projetos que estão aguardando o convívio de nossa comissão e de nossa Assembleia. É muito importante o adreferendo, que todos estão ansiosos para que possam, para ser tudo, o efeito constitucional e jurídico, o nosso crivo, a nossa autorização, que, com certeza, deverá merecer nessa Assembleia Legislativa sob o comando de vossa excelência. Fica aqui a nossa gestão, para que possamos também caminhar, em decorrência da necessidade que os prefeitos estão tendo, de ter o decreto, acima de tudo, de calamidade referendado pela nossa casa. Com todo respeito, fica a nossa sugestão, caríssimo, e parabenizando, vossa excelência, meu presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passaremos agora a palavra ao deputado Arley Santiago. Portanto, por dois minutos, para declaração de voto, deputado Arley Santiago. Caro presidente Agostinho, temos aí várias parabenizações e realmente todos temos que parabenizar a nossa Assembleia, que está dando aí realmente um show de civismo, de bons projetos, fazendo com que a Assembleia funcione nesse momento tão importante e o senhor aí, que já está quase na área de risco, se expondo aí. Mas eu quero colocar algumas situações, os projetos aprovados todos de relevância, mas gostaria de dar um abraço aí no nosso Montes Clarense, o general Mário Lúcio, pela maneira como ele agiu frente ao nosso pedido na questão do agente penitenciário lá de Unaí, com a questão da Covid, onde ele já mandou testar mais 50 e cercou a questão toda. Gostaríamos também de parabenizar a Secretaria de Agricultura, que mesmo com esses problemas todos, está dando vazão ao recurso do que a Codevasso tinha colocado desde 2018 à disposição do Estado e que está fazendo barraginhas de contenção, serão 250 aqui em Montes Claros, em várias outras cidades aqui da região, vão cuidar também das questões do agricultor. Também dizer que a minha emenda impositiva para a cobertura da feira desse grande bairro, que é maior do que muita cidade de Minas Gerais, do Major Prats, já se encontra em fase quase de pagamento e, junto com isso, uma verba nossa também para poder ajudar o policiamento do bairro Major Prats, que no governo do Pimentel e da turma dele quase foi extinto. E também a Polícia Militar de Itaiobeiras, de Joaquim Felice, de Jequitaí, vão receber recursos nossos, assim como lá em Barbacena, a pedido daquele grande vereador de 10 mandatos, o meu amigo Amarilho, que faz um trabalho muito bom de combate ao câncer. Encerro aqui, senhor presidente, querendo dizer que o nosso sistema de saúde está resistindo bravamente, apesar de que, em 16 anos, dessa organização que tomou conta do Brasil aí, fecharam mais de 30 mil leitos, acabaram com tudo, e, inclusive, colocaram os hospitais para tomar dinheiro emprestado a juros de 20%, enquanto que distribuíam o nosso dinheiro para Cuba, para Angola, para essas questões todas. Então, os problemas que nós estamos tendo, às vezes, de superlotação, a gente sabe quem é o responsável. No governo federal, sabemos quem é. No governo estadual, sabemos que Pimentel, com a turma dele, acabou de arrebentar o nosso sistema. E agora, uma situação para conferir realmente, que parece que o ministro Moro pediu demissão pela possível troca na Polícia Federal, e isso nos angustia muito, porque temos a certeza da seriedade e do tanto que o nosso ministro Moro fez pelo Brasil como juiz e também na questão da justiça. Agora mesmo, bandidos de alta periculosidade estão sendo colocados na rua, indo embora, e o Moro em cima ali, para que os juízes, principalmente do Supremo, não autorizem essa liberação de bandidos presos em massa, e a gente veja governadores, com denúncias de suposta corrupção, como o Wilson Whitson, mandar prender a esposa, a filha de deputado federal que não comunga com esse tipo de governo da corrupção. Muito obrigado e parabéns aos nossos deputados que têm votado, inclusive, o senhor está vendo a quantidade de presenças e de votos em cada sessão. Essa questão remota, eu acho que ela chegou para ficar talvez para o resto da vida. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Vamos ouvir agora o deputado Bosco com a palavra por dois minutos para a declaração de voto. Deputado Bosco. Boa tarde, meu presidente, Agostinho Patrus. Através de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar todos os meus pares, deputados e deputadas, pelos projetos importantes, apreciados e votados na tarde de hoje. Mas, presidente, eu quero aqui de forma breve, de forma rápida, tendo em vista que há uma grande solicitação, uma grande demanda de empresários cujos seus negócios não são considerados como serviços essenciais, de ver realmente a retomada desses serviços. Então, eu gostaria aqui, mediante essa situação, de fazer uma sugestão aqui à Vossa Excelência, ao governador do Estado, aos prefeitos municipais, e a todos os membros dos comitês de todos os municípios de Minas Gerais, para que possam pedir a esses empresários uma avaliação dos seus servidores, dos seus funcionários. Seria muito importante para uma tomada de decisão do governo, dos prefeitos, com relação ao momento certo para a retomada de determinado tipo de serviço, de comércio, a partir do momento do estudo, do quadro, de cada situação, de cada servidor, de cada comércio. Veja bem, se você tem um comércio com 10 servidores, você sabendo o perfil de cada um deles, do contato de cada um deles com a família, se já houve casos na família, isso aí certamente vai facilitar uma tomada de decisão futura para a retomada das atividades. Fica então essa sugestão ao presidente, porque eu acredito que cada empresário que quer realmente ter o seu negócio em funcionamento, por necessidade que nós sabemos disso, até com a manutenção de emprego, é preciso que nesse momento ele faça um estudo internamente de cada servidor que ele tem ali, porque se de 10 servidores ele tiver 3 que está fora de risco, quem sabe ele poderá num futuro breve retomar o seu negócio de forma gradativa, com um tempo de funcionamento menor. Fica aí a sua sugestão, presidente. Muito obrigado, deputado Bosco. Vamos ouvir agora o deputado Raul Belém com a palavra por dois minutos para a declaração de voto. Deputado Raul Belém. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Boa tarde, público que nos assiste pela TV Assembleia. Eu quero cumprimentar a vossa excelência e todos os deputados por estar votando e apresentando e votando matérias importantes para amenizar o sofrimento, para fazer justiça social no Estado, especialmente nesse momento de tanta dificuldade e tanta dor. Presidente, eu apresentei dois requerimentos no dia de hoje, o primeiro deles em relação ao UENG, que é a nossa Universidade Estadual, a pedido do vereador Rafael de Alpinópolis, para que o Estado possa, especialmente a direção da UENG, possa estar demonstrando aí uma forma de poder conduzir os estudos desses universitários nesse momento, que exista um plano de trabalho adequado para que os estudos possam continuar mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo que seja a distância. E apresentei também um requerimento, senhor presidente, que esse, nós já votamos aí um projeto do deputado Alencar em primeiro turno, eu sei que é uma coisa muito complexa, mas aqui eu quero pedir a todos os deputados e deputadas que nós possamos fazer uma união, porque não é possível mais nós, no momento desse, vermos a apreensão de veículos por falta de pagamento de IPVA. Isso não é justo, isso está acontecendo por todo o Estado de Minas Gerais. Eu estou aqui em Araguari e isso está acontecendo aqui na cidade, pessoas que utilizam o seu veículo, pessoas que terá depois que pagar guincho, pagar pátio, no momento onde as pessoas estão procurando ter o que comer, que precisam dos seus carros para poder trabalhar. Então, não é justo. Então, peço ao governador que pare com a apreensão de veículos por falta de pagamento de IPVA, pelo menos enquanto durar a pandemia. Sei que o projeto que está aí é muito complexo em relação ao contexto geral, mas no momento agora é uma grande injustiça prender carro de trabalhador que depois tem que pagar guincho e pagar, além do imposto pagar guincho e pagar pátio, não tem cabimento. Peço a sua ajuda, senhor presidente, que eu sei que o senhor é um homem que preocupa muito com essas questões e nós buscarmos junto ao governador uma solução para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Vamos ouvir agora com a palavra o deputado coronel Henrique, portanto, por dois minutos para declaração de voto. Deputado coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. É com muita satisfação que eu venho a agradecer a aprovação do PL 517-2019 de minha autoria que regulamenta a vacinação de febre aftosa no estado de Minas Gerais aceitando e atendendo as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A nossa vacinação, a nossa campanha de vacinação de aftosa acontecerá nos meses de abril, de maio e junho. Serão vacinados mais de 23 milhões de bovinos e bubalinos e é uma importante zoonose, senhor presidente. Num momento em que o mundo inteiro procura uma vacina para uma doença de origem animal, nós temos a oportunidade de enxergar em Minas Gerais um sistema de inspeção que funciona. É um grande desafio nos próximos momentos após a pandemia reestruturarmos os nossos sistemas de inspeção. Nós estamos vivendo esse momento mundial por uma falha de inspeção lá no mercado de animais na China. Quanto que se gasta após desprezar essas medidas preventivas? O nosso Brasil é um exemplo, é o maior exportador mundial de carne bovina, de carne de aves. Temos nos nossos fiscais agropecuários, médicos veterinários, agrônomos, profissionais exemplares que protegem o nosso consumidor. Então, nada mais justo do que nesse momento possamos valorizar e entender que o sistema 3S será muito importante a partir de agora. A sustentabilidade do nosso agronegócio, a saúde da nossa população e a sanidade animal, fazendo valer um conceito moderno de saúde única. Esse é o desafio da nossa Assembleia nos próximos tempos, justamente de entender a importância dos nossos fiscais agropecuários como profissionais de saúde que atuam na ponta da linha. Por esse motivo, senhor presidente, encaminhei a vossa excelência um requerimento para que seja encaminhado o governador e a secretária de Agricultura Pecuária e Abastecimento para que seja prorrogado o contrato temporário de fiscais agropecuários do Instituto Mineiro de Agropecuária. Esses profissionais estão hoje protegendo a saúde da população de Minas Gerais e salvaguardando a nossa economia, garantindo a nossa possibilidade de negociar com outros mercados. É muito importante essa visão de que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão completamente integradas. Agradeço mais uma vez e rogo que Deus enxergue sempre a posição de defesa da saúde que os nossos profissionais de saúde atuam no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado, deputado coronel Henrique, parabenizando vossa excelência pelo projeto. Vamos ouvir agora o deputado Gustavo Santana. Parece que deu um problema aí na conexão do deputado Gustavo Santana. em seguida chamaremos o deputado Gustavo Santana. Vamos ouvir então o deputado Elismar Prado, logo em seguida o deputado André Quintão e logo depois o deputado André de Jesus. Com a palavra para a declaração de voto por dois minutos, deputado Elismar Prado. Boa tarde, presidente, deputados, deputadas e o público que nos acompanha. É, presidente, nós votamos vários projetos que reconhecem o estado de calamidade pública de vários municípios. Eu quero aqui destacar o que eu fui autor que é o projeto referente ao estado de calamidade pública no município de patrocínio. Quero lamentar aqui, inclusive, a supressão, ou seja, a retirada aí do artigo segundo, justamente o artigo que garantiria aí um dispositivo de transparência, prestação de contas. Esse artigo diz o seguinte, que o prefeito deve enviar à Câmara de Vereadores e relatórios trimestrais detalhados, contendo todos os dados, as ações fiscais, orçamentares e as medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia de coronavírus. Acho que é um mínimo nos mesmos moldes que nós aprovamos o estado de calamidade pública no município de Uberlândia. então quero lamentar, não dirijo a nenhum prefeito, eu acho que todos os projetos de resolução deveriam conter esse dispositivo, garantindo essa transparência, essa prestação de contas desses recursos, inclusive nós temos já no Brasil ações da Polícia Federal em função de desvios de recursos que seriam destinados ao enfrentamento da pandemia de coronavírus. Eu creio que fosse irrazoável a manutenção do artigo segundo que foi de nossa iniciativa. Mas enfim, presidente, quero aqui na direção, na mesma direção de que outros disseram, aqui rechaçar também, eu creio que é inoportuno, é uma verdadeira crueldade a realização das blitz, inclusive em Uberlândia está ocorrendo também blitz de apreensão de veículos. A polícia está fazendo o trabalho dela, mas está recebendo ordens do governador do Estado. As pessoas estão sem emprego, sem renda e ainda perdem o seu veículo. É inoportuno para esse momento de crise em que a população está aí exposta a tanto sofrimento. Então, gostaria também de pedir o apoio de todos para levar essa informação, esse apelo da sociedade ao governador Romeu Zema, no sentido de fazer blitz informativas, educativas, solidárias e não punitivas. Isso é de extrema crueldade, gostaria de dizer aqui e também parabenizar nossa polícia militar, nossa gloriosa polícia militar, porque o combate à criminalidade tem que continuar como sempre, mas o que está ocorrendo são blitz punitivas, realmente apreendendo veículos no momento que a população está, grande parte dela sem emprego, sem renda e ainda com o risco de ficar sem o seu veículo, seu ganha-pão, sua moto, seu carro, enfim, isso é uma crueldade, espero que o governador possa rever essa medida. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Elismar Prado, vamos passar agora a palavra ao deputado André Quintão, portanto, por dois minutos para declaração de voto, deputado André Quintão. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus, boa tarde, deputados, deputadas, parabenizar os autores dos projetos aprovados, o relator, deputado Gustavo Valadares, levantar aqui, senhor presidente, uma preocupação, eu acompanhei a entrevista coletiva do governador Zema, lançando o programa Minas Consciente de orientação e liberação gradativa da atividade econômica em Minas Gerais, através de protocolos onde constarão ondas econômicas e procedimentos a serem seguidos pelos prefeitos e prefeitas que assim resolveram. Eu acho fundamental que esse debate seja aprofundado à luz dos princípios da prevenção, da precaução e também da fundamentação epidemiológica. eu queria aqui levantar dois pontos que me chamaram muita atenção. O primeiro é a base de dados com os quais o governo irá trabalhar. Hoje nós temos 77 mil casos suspeitos sem a testagem. O governador diz que ele vai se basear em amostragem. Então, eu acho isso muito preocupante. A testagem hoje realizada é de no máximo 1.800 pessoas por dia e nós já temos um passivo de 77 mil. Será que nós vamos ter uma base confiável para decisões que implicam na preservação da vida humana? Segunda questão, uma das coisas que o governo mais levantou é que a partir da curva epidemiológica o processo pode avançar ou recuar. se tiver erro se tiver em muitos casos o governo recua. Milão recuou depois de 5 mil mortes. Vida humana é irrecuperável. Então, eu tenho aqui presidente para ficar no meu tempo uma proposta concreta. A Assembleia tem um convênio com a UFMG. Eu acho fundamental que a Assembleia seja devidamente informada desses protocolos que esses protocolos sejam submetidos a uma análise técnica da assessoria da Assembleia e de especialistas para que nós possamos nos posicionar à luz dos princípios da prevenção da precaução e do respeito e da dignidade humana. Essa é a minha proposta. Acho que nós deveríamos convidar, convocar representantes do governo com a presença virtual ou na Assembleia de especialista independente para que a gente faça um debate sério. a FIEMG Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais não pode ter a palavra final na adoção de medidas que impactam a vida humana. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Vamos ouvir agora a deputada Andréa de Jesus em seguida a deputada Celise Laviola e logo depois o deputado Gleicon Franco. Portanto, com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e deputados àqueles que nos assistem. Primeiro, da vez àqueles que propusam projetos de lei hoje extremamente importantes. Logo, vou fazer a minha declaração de voto em relação a dois deles que eu achei muito importantes, mas antes mais nada, presidente, de dizer, também de comentar rapidamente essa atuação, essa intenção do governo do estado, do governador Zema, de flexibilizar as regras de isolamento social, principalmente nos municípios do interior de Minas. Muito grave, presidente, fazer as palavras de outros deputados que trouxeram essa preocupação. no momento o isolamento social é a melhor forma de evitar a contaminação, principalmente em territórios mais, onde ainda não chega água, não chega luz. Então, essa semana ele trouxe prazeres sociais e eu reforço isso. A Universidade Federal de São Paulo demonstrou que o coronavírus se espalha do centro para o dia. Esse espalhar é o que causa o maior número de mortes. Muitas cidades do interior não têm respirador, não possuem UTI, e permitem que essa contaminação as pessoas é a morte delas. Isso me chama atenção. E outra coisa, presidente, as bases que nós também estamos avaliando, a flexibilização, elas estão muito prejudicadas pela falta de testes. Ainda não conseguimos testar em massa e o próprio governo admitiu isso em entrevista por uma grande mídia nessa terça-feira. Isso gera subnotificação, flexibilização do isolamento. Agora, é um movimento extremamente perigoso e o cenário é tão que existe em todos os outros estados e a gente não quer ver isso acontecer no nosso estado. E aí, dizer que agora falamos sobre os PLs, eu quero destacar que eu votei a favor do 1801, do João Leite, acreditando que é extremamente importante garantir ação dos usuários do serviço público, usuário de saúde, de saúde, não é consumidor, a relação não é de consumo, é uma relação de cidadania, então é extremamente importante acesso ao resultado e que isso também desonera o sistema de saúde, porque eles podem buscar tratamento no posto de saúde. Os outros PLs que estão voltados, que eu votei pela aprovação deles, acredito também principalmente fortalecer o princípio de transparência, acesso, acesso à informação, isso é extremamente importante aí pautar principalmente o PL da deputada Ione Piero, pela qual eu fiz emenda, acreditando que é possível ampliar a proposta de você ser eleito e também acreditar que aumenta a transparência e garantir que a população seja informada, que nós, deputados, possamos cumprir com a nossa função institucional fiscalizar, mas que o povo tenha acesso ao exercício da cidadania, que é fiscalizar qualquer atuação do governador nesse momento em que foi decretado a calamidade, que isso significa um chefe em branco que tanto o governador quanto os prefeitos poderão utilizar de uso de dinheiro público de fevereira, né? Precisamos atender de forma necessária e garantir a vida das pessoas. E finalizo, o presidente deixando um salvo para os católicos, para o povo do Axé. Hoje é dia 23 de abril, é dia de São Jorge, quero que o Santo Guerreiro dê força e sabedoria para essa crise. Salve, Jorge! Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Vamos passar agora a palavra à deputada Celise Laviola. Com a palavra por dois minutos para a declaração de voto, deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputados, a todos que acompanham a nossa reunião pela TV Assembleia, ou via online, pela internet. Eu quero aproveitar, presidente, para parabenizar no nome do senhor, a mesa da Assembleia e o colégio de líderes. Eu faço o nome do nosso líder, deputado Gustavo Valadares, pelo compromisso e responsabilidade que vocês estão tendo com a posição da pauta. Os projetos que vão compor a pauta são projetos sempre muito importantes. A Assembleia tem agido de forma muito consciente. Isso é uma tranquilidade para a gente, até quando a gente vem para a sessão votar, saber que essa escolha está sendo feita com tanto critério. Então, eu quero parabenizar e agradecer o trabalho da mesa e do colégio de líderes nesse sentido, que dá uma segurança, ajuda muita gente no nosso trabalho. E hoje nós votamos projetos muito importantes. A decretação de calamidade é importante, sim, como disse o deputado Dalmo. Os municípios precisam dessa segurança nesse momento, até para a aquisição dos equipamentos necessários. É muito importante, esses projetos são muito importantes. E hoje nós votamos a questão dos exames, que é claro, é um projeto que dá o direito que nós realmente temos. o usuário de saúde tem direito aos resultados dos seus exames. Então, eu quero parabenizar o deputado João Leite por essa iniciativa. Quero destacar aqui o projeto da deputada Ione e o projeto da deputada Lencar. Um, sobre a transparência dos contratos nesse período da pandemia. E o outro, sobre a prestação das contas, das compras realizadas, o envio dessa prestação de contas para a Assembleia e o Tribunal de Contas. Eu quero dizer que esses projetos, eles ajudam a aprimorar a relação de cooperação entre os poderes, porque ele leva cada vez uma transparência maior para o conhecimento de todo o povo mineiro. Então, eu quero parabenizar os autores dos projetos hoje votados e, em especial, esses três projetos que dão uma, trazem medidas de muita melhoria para o nosso povo mineiro. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Vamos agora passar a palavra ao deputado Glaicon Franco, em seguida a deputada Ana Paula Siqueira e, logo depois, o deputado João Leite. Com a palavra, portanto, para a declaração de voto por dois minutos, deputado Glaicon Franco. Boa tarde, nova presidenta da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus, deputadas, deputados, distinto público, que nos acompanham pelas mídias sociais. Gostaria, inicialmente, senhor presidente, e demais deputados, de agradecer o apoio para o projeto de resolução 89-2020, que reconhece a cidade de calamidade da minha querida cidade natal de Conselheiro Lafayette e cumprimenta o relator e os demais proponentes dos outros projetos de resolução. Entendo, neste momento, a importância de darmos total confiança e credibilidade aos nossos prefeitos. Inclusive, em outras oportunidades, defendi a participação ativa da AMM no núcleo de gestão da crise do coronavírus. Quem conhece o nosso trabalho sabe que, desde o início, quando assumimos o nosso primeiro mandato de deputado, vem expressando a carência crônica dos recursos para a área de saúde. Inclusive, em vários governos, eles não conseguiam atender os mínimos constitucionais. E não pode ser agora uma situação gravíssima igual a essa que os prefeitos possam ser julgados. Então, nós precisamos dar confiança e credibilidade, até porque a grande maioria dos prefeitos merece o nosso reconhecimento, o nosso carinho e total a nossa atenção. Então, esse é o primeiro ponto. Recebi, seu presidente, e gostaria de pedir o apoio da mesa e dos demais pares, inclusive, já oficiei o secretário estadual de saúde e, através do requerimento, vou encaminhar essa mesa com a solicitação dos prefeitos que presidem os consórcios de Minas que gerenciam o SAMU. Na tarde de ontem, eu cobrei o nosso secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, porque tinha informação que os repasses não estavam sendo feitos ao SAMU. Ele colocou que desconhecia, mas tem aqui o ofício, não foi paga nem a parcela de dezembro de 2019 e nem a parcela de fevereiro de 2020, somando-se um total de 27.376.505 reais e 58 centavos dos consórcios SIS-1, SID-Este, SIS-Norte, SIS-RU-JOEste, SIS-TRI e SIS-RU-Centro-Sul. O consórcio nosso, inclusive, Centro-Sul, que responde para a nossa região, é em torno de quase 4 milhões de reais. Então, nós precisamos cobrar o nosso governo, secretário de saúde e sabendo da importância do SAMU como ferramenta eficaz no combate à doença provocada pelo coronavírus. E, por fim, senhor presidente, gostaria, mais uma vez, de cobrar os respiradores, os monitores cardíacos que foram prometidos pelo secretário estadual pelo governo para atender os hospitais de campanha. Como, por exemplo, o hospital de campanha de Conselho Alafete não recebeu nenhum respirador nem monitor cardíaco. O hospital Bom Jesus de Congonhas, que já está lá agradeciado pelo Ministério da Saúde, já existe o CTI, só os equipamentos, também não recebeu esses equipamentos. Então, nós estamos aí, vamos cobrar através de ofício ao secretário estadual de saúde e através de, também, de requerimentos, do seu presidente. Então, gostaria só de ratificar essas cobranças e dizer que os prefeitos precisam ter o apoio nesse momento de crise. Os prefeitos não podem pagar esse deste crônico da saúde, não só na cidade de Minas Gerais, como também em todo o Brasil. É o que tinha, seu presidente. Muito obrigado, deputado Glaicon Franco. Vamos ouvir agora a deputada Ana Paula Siqueira com a palavra por dois minutos. Deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, queridos colegas e colegas parlamentares. Estou aqui hoje com o Manuel nos acompanhando na votação. Saudar todos os mineiros e mineiras que nos acompanham através da TV Assembleia e dos outros canais. E dizer para vocês que minha declaração de voto hoje é para registrar que votei sim em todos os projetos apresentados. Acredito aí na importância dos projetos de calamidade pública para que os municípios tenham condições de fazer o enfrentamento, de garantir a assistência aos seus munícipes nesse momento difícil de enfrentamento à pandemia. Quero destacar a importância dos projetos que buscam aí pela transparência, embora estejamos num momento de calamidade, é extremamente necessário que o Estado demonstra claramente de forma transparente os gastos onde estão sendo feitos os investimentos, as aquisições de produtos. e quero fazer um destaque aqui, presidente e colegas deputados, nós estamos num momento de isolamento social, uma atitude importante e já demonstrada eficaz para nos proteger, para proteger as nossas vidas aí do COVID-19, do coronavírus, mas quero chamar a atenção porque esse momento também tem sido um momento de outros enfrentamentos extremamente importantes, enfrentamento contra as diversas violências e eu quero destacar aqui a violência contra os idosos, a violência contra as crianças e adolescentes que no último registro apresentado numa matéria do dia 21 de abril, consta que o Disque 100, que é o canal de registro das denúncias, registrou mais de 200 ocorrências de violências contra crianças e adolescentes e nós, especialmente eu que acompanho e coordeno a Frente Parlamentar em Defesa das Crianças e Adolescentes, não posso deixar esse momento passar desapercebido, assim como também o aumento de violência contra a mulher, né, e quero registrar que assim como também no enfrentamento ao Covid-19, esses casos de violência são casos que estão ainda subnotificados, então é necessário uma atenção muito grande nossa, de toda a população para evitar uma situação mais drástica e quero também fazer aqui um destaque é parabenizar o CRES, o Conselho Regional de Serviço Social, né, ao qual eu faço parte, sou credenciada, que fez ontem uma discussão muito importante sobre violência contra a mulher, quero parabenizar demonstrando aí que as entidades de classe também são importantes nesse enfrentamento e destacar também, presidente, um PL, PL de número 1776 que foi por mim apresentado, que prevê a organização de um banco de empregos dando prioridade às mulheres vítimas de violência doméstica, eu quero destacar a importância especialmente nesse momento em que a gente vê o crescimento dessa violência, né, num momento tão dramático da nossa sociedade a gente ainda enfrentar uma realidade tão dura como essa. Então, são essas minhas palavras, muito obrigado presidente, um abraço a todos e a todas. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira, vamos ouvir agora os deputados João Leite, logo em seguida o deputado Fernando Pacheco e logo depois o deputado Duarte Bechir com a palavra por dois minutos para a declaração de voto, deputado João Leite. senhor presidente, deputado Agostinho Patrus, queria saudá-lo, saudar também o relator dessa jornada, meu líder, deputado Gustavo Valadares e toda a equipe da Assembleia Legislativa que o acompanha. Senhor presidente, quero agradecer aos deputados, os deputados se uniram a nós nessa proposta que atende a população de Minas Gerais, aqueles que demandam à saúde e que a partir dessa decisão da Assembleia Legislativa poderão carregar consigo todos os seus exames e impedindo a exposição da nossa população à radiação, radiologia, tomografia, cintilografia, tantos exames que são feitos mais de uma vez e que expõem a nossa população à radiação. Mas, senhor presidente, eu queria fazer uma solicitação e fazer uma proposta. Queria que vossa excelência liderasse uma frente em Minas Gerais. Nós precisamos, senhor presidente, parar de comparar nos nossos estados, as nossas cidades, os nossos 853 municípios, os nossos distritos com São Paulo e Nova Iorque. Não é a nossa realidade. Por isso, eu defendo, temos que ouvir, senhor presidente, a FIEMG, a FederaMina, a CDL, as associações comerciais, as associações que representam expositores de artesanato das nossas feiras, nosso pessoal de teatro, o cinema, o shopping, a vossa excelência teria que chamar todos a uma reunião e ouvir a proposta dessas instituições e aí sim chamar os cientistas para dizer isso é possível, aquilo não é possível. Agora, vivemos nessa ditadura que nada pode, não pode ter contato nenhum, ninguém pode trabalhar, o Estado não vai arrecadar e o que acontecerá conosco. Então, a minha proposta, senhor presidente, claramente, é de que vossa excelência lidere isso, chame como representante da população de Minas Gerais, das trabalhadoras, dos trabalhadores. Eu saio uma vez ou outra, levei minha esposa ao médico ontem e pela rua o que eu ouvi? Pessoas me pedindo alimento, pedindo alimento, senhor presidente. São trabalhadores e trabalhadoras que dependem de um ganho, que não é o ganho salarial, é o ganho do trabalho diário dessas pessoas. Então, a Assembleia Legislativa tem que dar uma resposta. Não pode ser essa. Ah, vamos ouvir os cientistas e eles falaram que não. Não, vamos ouvir o empresariado, as associações, vamos ouvir o teatro, os shoppings, os cinemas, as escolas. E aí sim, depois de ouvir uma proposta desses segmentos, dos transportadores, senhor presidente, os nossos transportadores estão sofrendo, senhor presidente. Então, nós temos que ouvir os todos. E aí sim, expor os cientistas o que é possível e o que não é possível a partir de uma proposta. Não queremos ouvir nenhuma proposta de colocar as pessoas novamente para trabalhar. é isso mesmo? Ou o que os cientistas pensam? Quais são as linhas de pensamento dos cientistas depois de termos a mesma proposta? Agora, essa ditadura de que não pode absolutamente nada, não pode transporte, não pode trabalho, não pode alimentação, não pode feira, não pode a feira das flores que vossa excelência tantas vezes frequenta, ali próximo ao colégio Arnaldo, nós não podemos mais nada, a nossa feira da Afonso Pena também não pode, qual que é o tamanho? Não pode ter tamanho, pode jogos, como que pode ter os jogos? Agora, não pode nada, é inaceitável. Uma casa democrática como assembleia legislativa e tendo um presidente, líder como vossa excelência e líder de todos, da trabalhadora, do trabalhador, do empresariado, eu faço um apelo à vossa excelência que lhe dere, peça aos empresários, peça aos expositores qual que é a proposta, e aí vamos expor para a saúde se é possível atendê-la. Muito obrigado, presidente, e solicito que vossa excelência acompanhe aí essa proposta desse amigo. Muito obrigado, um grande abraço, presidente. Muito obrigado pela sugestão, deputado João Leite, e ouvindo aqui vossa excelência falar da sua esposa, me lembro muito da Eliana, grande jogadora de vôlei do Minas Tênis Clube, também da seleção brasileira, e desejo saúde a ela e que você continue sendo esse marido exemplar aí, dando os cuidados à sua esposa. Vamos ouvir agora o deputado Fernando Pacheco por dois minutos para a declaração de voto. Boa tarde, presidente Agostinho Patruzzi, cada vez mais eu quero ressaltar o grande trabalho que a sua presidência vem desempenhando na Assembleia, e a cada dia nós nos sentimos mais seguros para produzirmos com qualidade e também na quantidade compatível com o que pode ser feito nesse momento tão complicado. Eu queria, declarando o meu voto, todos eles pelo sim, ressaltar que votei sim a favor dos projetos de resolução para Divinópolis, Uberaba, Conselheiro, Lafayette, Patrocínio Sabará, porque tudo acontece na cidade e o prefeito recebe a carga maior de tudo, inclusive dos não recebimentos de impostos dos municípios. Então, no momento de calamidade, nós não poderemos ser homologadores do problema lá? Se fizerem coisa errada, tem uma Câmara de Vereador e tem todo um aparato para olhar como controle externo àquela situação, mas nós não podemos alinjar as prefeituras do processo de ser reconhecido, até porque o Tribunal de Contas ele fica, ele reside na capital, então, a Assembleia que também está na capital estará próximo ao Tribunal de Contas para ratificar todo o processo. Então, eu sou super favorável à aprovação da calamidade e também sou favorável ao que o Elismar Prado disse de jogar um artigo numa emenda para que a Câmara de forma trimestral ou bimestral possa acompanhar para não acumular e acontecer os supostos descontroles que poderiam acontecer. Dessa forma, eu sou plenamente favorável a todas as resoluções de reconhecimento por calamidade em função da pandemia e quero ressaltar com evidência e se tratando de um eminente projeto, o projeto 18-2019 do deputado João Leite, que ele é de suma importância, ele é simples, mas ele é muito necessário e eficiente e nunca foi feito nada para se produzir uma maneira onde o usuário possa ter tanto direito igual esse projeto oferece. Oferecer o pronto ar eletrônico, ele não funciona. Ofereceram que a atenção primária teria a contra-referência, mas o usuário não tem nem o exame que ele faz quando ele vai na média complexidade ou numa clínica ou num hospital para fazer um exame e aí fica se perdendo tempo e recursos. Então, esse projeto ele é de suma importância. Eu quero exaltar o projeto do deputado João Leite porque ele é vital principalmente no momento desse, onde os médicos têm que ter o histórico, têm que ter a evolução e o prontuário, que não acontece de forma eletrônica, passa a acontecer de forma manual, onde o usuário traga do hospital os exames que ele fez ou das clínicas credenciadas ao SUS, onde fez. Quero também, presidente, exaltar o projeto 517-2019 do coronel Henrique porque ele é um competente profissional da área, é o presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária e com maestria está conduzindo muito bem aquela comissão e esse projeto é uma consumação do belo trabalho que ele vem fazendo. Também anoteço o projeto 1757 e 1830, ambos, respectivamente, da Ione Pinheiro e do Alencar da Siveira, que eles oferecem também uma forma de exigir mais informação nos contratos e nas compras, porque, mais uma vez, precisamos de ter acesso a todas as informações que às vezes não são colocadas nos portais da transparência. Quero, por último, também dizer que votei a favor do projeto do Duarte Bechir em 1825, 2020, porque ele desburocratiza e facilita doações de quem pode e quer doar para as entidades filantrópicas. Assim, eu me despeço e parabenizo todos os autores e também o relator Gustavo Aladares pelo brilhante trabalho e boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Vamos ouvir agora o deputado Duarte Bechir e em seguida deputado Carlos Pimenta e logo depois o deputado doutor Jean Freire. Portanto, com a palavra por dois minutos para a declaração de voto, deputado Duarte Bechir. Caro presidente, deputado Agostinho Patrus, eu quero saudar vossa excelência que tem sido uma unanimidade entre todos os pares dessa casa, entre os funcionários, pela forma que vem conduzindo com brilhantismo, com abnegação, os trabalhos dessa casa no momento de tanta dificuldade. Nós sentimos falta, caro presidente, do convívio aí com os servidores da Assembleia, sentimos a falta dos gabinetes frequentados pelas lideranças que vêm do interior na busca de recursos, na busca de apoio. Sinto muita falta, presidente, dos servidores do nosso gabinete. Eu tenho uma equipe no 211 que eu considero que é realmente uma família onde eu chego todos os dias com muita alegria saudando a todos e sinto que isso nos distancia, mas ao mesmo tempo prova que mesmo distante somos capazes de produzir e produzir matérias importantes. Por que eu digo isso no início, presidente Agostinho? Porque o meu gabinete 211 eu tenho a chefia do competente, do abnegado servidor doutor Jacó Soares e o projeto de hoje aprovado por essa casa 1825 é um projeto importantíssimo. Agora há pouco o deputado Fernando Pacheco também fez a referência. Ontem recebi a ligação do deputado Guilherme do Partido Novo como também da Laura Serrano e outros que atentaram pela leveza a grandeza do PL 1825. Veja bem, presidente, que nós estamos aí na instalação de hospitais de campanha se não for esse projeto vigorar os hospitais privados, os hospitais de campanha terão que pagar 5% de TCD para receber o recurso da doação o que nesse momento é um absurdo e a realidade imposta pela pandemia do Covid-19 tem revelado a solidariedade de nossa sociedade que tem respondido com atos de generosidade retratados em inúmeras doação que estão acontecendo. Acontece, presidente, que sob a doação incide o TCD e o projeto que apresentamos propõe nesse momento de pandemia que a doação fique isenta da cobrança desse imposto cuja líquida conforme eu disse é de 5%. Quero cumprimentar o nobre relator o líder Gustavo Valadares que bem compreendeu o espírito que inspirou a nossa proposição pois nesse momento que vivemos requer respostas efetivas e eficazes. Deixar prevalecer a sanha arrecadatória e tributar a doação meu caro presidente é penalizar o miserável e aprofundar o sofrimento não podemos agravar o sofrimento dos mais carentes e inibir o ato doador de favorecer os necessitados nem pôr ao donatório o peso do imposto cuja isenção ora proposta irá potencializar a doação. Concluindo presidente com essa aprovação afastamos contradição pois como tributar o resultado de uma doação de respiradores por exemplo se a cobrança do imposto resultaria na redução do número disponível de equipamentos fundamentais para salvar vidas como bem ressaltado no parecer não se pode tolerar que o ITCD seja pago com vidas e cobrados com alíquota da morte certamente ao aprovar esse projeto a Assembleia que vossa excelência dirige tão bem prestigia a ideia de solidariedade e contribui mais uma vez para amenizar o sofrimento de tantos que são atingidos por esse verdadeiro flagelo assim com a aprovação do PL 1825 sem dúvida alguma meu caro presidente resgarda o espírito solidário preconizado pela construção de 88 e amplia a capacidade de resposta do sistema de saúde no enfrentamento do coronavírus o presidente Agostinho recebe a minha homenagem pelo trabalho pela competência pelas decisões tomadas nesse momento que retrata tudo aquilo que o pai de vossa excelência também no passado fizera quando esteve na condução dos trabalhos da Assembleia Mineira parabéns a vossa excelência aos servidores e parabéns aos demais deputados que hoje tiveram propostas apresentadas assim como a nossa abraço presidente obrigado muito obrigado deputado Duarte Bechir parabéns pela proposição aprovada no dia de hoje que com certeza vai trazer inúmeros benefícios à população e facilitar a doação de recursos para o enfrentamento desta pandemia vamos ouvir agora o deputado Carlos Pimenta com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Carlos Pimenta boa tarde presidente Agostinho boa tarde aos colegas deputados cada um na sua cidade nós estamos aqui em Montes Claros caindo uma chuvinha gostosa uma chuvinha mansa aqui uma chuvinha abençoada para nós aqui para todo o norte de Minas presidente eu diferentemente de alguns colegas eu entendo de que a homologação pela Assembleia Legislativa desses projetos de calamidade na verdade nós estamos praticando um ato que vai tirar tanta burocracia e tanto sofrimento dos prefeitos principalmente neste momento só quem não vive o dia a dia de uma prefeitura é que não pode saber as dificuldades que passam as prefeituras as prefeituras não tem como fazer dinheiro as prefeituras tem dinheiro para receber do estado as prefeituras são exatamente nas prefeituras nos municípios que as coisas acontecem em Minas Gerais e eu estou votando conscientemente essas homologações inclusive no cara Agostinho eu gostaria de pedir a vossa excelência que coloque também ouvido o colégio líderes a homologação do estado de calamidade da prefeitura de Montesquieu chegou hoje na Assembleia Legislativa é uma cidade que nós já temos mais de são cinco casos comprovados nós temos uma morte por coronavírus e nós temos mais de 1400 casos suspeitos o que está faltando aqui na cidade é exatamente os testes para que a gente possa testar a população pelo menos as pessoas com sintomas pedir isso ao secretário de saúde ontem através de um telefonema que eu dei para ele o doutor Carlos Eduardo ele nos garantiu que vai trazer uma prioridade para Montes Claros não só para mandar os testes que nós estamos precisando dos testes aqui em Montes Claros mas também liberando os insumos para que o laboratório do hospital universitário possa fazer também análise desses testes então eu queria pedir a vossa excelência que coloque essa proposta aí com o colégio líder e se possível amanhã ou na próxima semana nós possamos apresentar e apreciar o decreto de calamidade da prefeitura de Montes Claros já termino presidente só chamando atenção eu estava fazendo um levantamento aqui dos hospitais regionais que não estão terminados ficaram quatro anos parados no governo do Fernando Pimentel são 148 unidades básicas de saúde 76 farmácias de Minas várias unidades de saúde da família que estão paralisadas então a gente vê muitas vezes colegas aí fazendo essa pressão em cima do governo Zema que está fazendo das tripas com a nação para poder fazer com que Minas não esteja apresentando tantos casos quanto outros estados a gente tem que ter a paciência a gente tem que ter a grandeza de entender o esforço do governo de Minas o esforço do secretário de saúde para que a gente possa ter o mínimo de casos possíveis o mínimo de mortes possíveis então eu quero saudar a vossa excelência saudar os companheiros saudar o nosso secretário de saúde ele tem sido muito hábil na condução deste problema grave da covid aqui em Minas Gerais que tem matado a nossa gente o pique vai acontecer agora no mês de maio espero que a gente possa ter um sistema de saúde que venha atender a população de Minas Gerais no mais um grande abraço a vossa excelência aos demais pares e até amanhã na nossa reunião de amanhã sexta-feira não parece que vai ser na terça-feira que vem nós estaremos aqui votando os nossos projetos espero que de Montes Claros esteja entre eles obrigado presidente um abraço muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos ouvir agora os deputados doutor Jean Freire em seguida Alencar da Silveira Júnior depois Noraldino Júnior e para finalizar deputado Bruno Engler portanto com a palavra para a declaração de voto deputado doutor Jean Freire faltou falar senhor presidente direto do Jequitionho um grande abraço senhor presidente boa tarde boa tarde aos colegas deputados deputadas senhor presidente eu queria tecer alguns comentários sobre alguns pontos primeiro a minha preocupação da alta taxa de letalidade da Covid-19 no caso no Brasil nos negros e aí senhor presidente ontem eu tive uma reunião com várias comunidades colombolas uma reunião virtual e a gente fica questionando se a alta taxa de letalidade nos negros pela virulência do próprio vírus pela força dele contra os negros digamos assim em causar essa patologia ou se é o oposto ou se aí também está embutido um racismo institucional senhor presidente nós somos obrigados a questionar isso em se tratando de um país que sempre houve a discriminação então está nos preocupando muito já chega nas comunidades quilombolas a Covid-19 e sem estruturas passando por muita dificuldade haja vez que em muitos quilômetros a atividade prioritária é a agricultura familiar que muitos sofrem nesse momento também senhor presidente muito me preocupa como outros colegas colocaram e eu quero colocar isso com maior cuidado a questão de decretar o estado de calamidade porque a gente vê algumas cidades eu vejo algumas cidades da minha região cogitar decretar o estado de calamidade e isso muito me preocupa eu confio no trabalho que essa casa está fazendo que a Assembleia está fazendo sobre a presidência de vossa excelência e quero aqui parabenizar os dois projetos que vão nessa linha de transparência e aí senhor presidente chamar a atenção eu acabo de protocolar hoje na Assembleia Legislativa o projeto de lei 1883 eu quero discutir a possibilidade aí com o senhor com os líderes nessa possibilidade da casa também dizer aos municípios que já que nós estamos votando ela também tem que ter transparência com a Assembleia Legislativa então eu queria que esse projeto senhor presidente ter a opinião pessoal do senhor dos líderes todas as bancadas para a gente construir essa metodologia para que os municípios também prestem essa conta à Assembleia já que é nós que estamos aí dando o cheque em branco como falou alguns companheiros aí me preocupa muito senhor presidente essa ideia do governador esse programa que chama Minas Consciente retornar a economia do jeito certo para retornar a economia do jeito certo nós temos que enfrentar a pandemia do jeito certo e aqui eu não quero tecer cores partidárias ideologizar o vírus e muito menos a patologia como alguns deputados ficam lembrando e eu não vi ninguém lembrar até agora o congelamento da saúde que houve de 3, 4 anos para cá mas parece que sempre o culpado das mazelas do país sempre lembram de um partido político não é hora disso não é hora dessa discussão é hora de juntarmos força contra esse inimigo invisível e vindo um projeto que fala Minas Consciente de um governador que a semana passada falou que o vírus tem que viajar por Minas Gerais eu fico pensando aonde que está a consciência nisso é incrível senhor presidente como nós estamos tendo conhecimento muito mais da metodologia que o governo de São Paulo está enfrentando a pandemia ainda ontem lançou o projeto São Paulo que visa voltar as atividades no dia 10 relaxar mais o isolamento no dia 10 de maio mas chamou todos todos os secretários de governo para dialogar chama a Assembleia Legislativa chama o prefeito para dialogar eu acho muito salutar que essa Assembleia Legislativa na liderança de vossa excelência possa comandar aí essa situação toda nós temos muito essa esperança e que possa chamar aí infectologistas que estão colaborando aí inclusive com o prefeito Calil que é o caso do Carlos Star fazendo um belíssimo trabalho aí no caso do governo Calil eu dialogava outro dia com o Star e ele dizia que o prefeito chamou e disse o seguinte eu não entendo nada disso aqui o que devo fazer então nós devemos escutar primeiro a ciência antes de nós escutarmos a FIEM antes de nós escutarmos os empresários nós devemos primeiro escutar a ciência para depois escutarmos os outros empresários parabenizo aí o João Leite pelo belíssimo projeto de lei ao Alen Casim aí pelo belíssimo projeto de lei também e os outros companheiros muito obrigado senhor presidente paz e bem muito obrigado deputado doutor Jean Freire vamos passar a palavra agora ao deputado Alencar da Silveira Júnior pelo prazo de dois minutos para declaração de voto senhor presidente gostaria de agradecer a todos os companheiros e companheiras hoje a gente está com o fundo da cidade de Itabirito da nossa estação central da cidade de Itabirito e senhor presidente agradecer o apoio que nós tivemos com o nosso projeto eu acho que é transparência porque até nós tivemos um voto só em branco não sei porquê ainda mas eu vou tentar descobrir o porquê mas gostaria também de fazer coro nas falas do companheiro João Vitor Xavier nós estamos dando carta branca a todas as prefeituras nós não podemos pensar em 60 dias em 90 dias ou até o fim do ano e o que nós estamos votando hoje senhor presidente nós temos que dar prazo mas um prazo curto vamos dar prazo de um mês de dois meses estourando senhor presidente porque senão vai ser carta branca e aí eu vou comungar a todos os vereadores as denúncias que tiveram que tiverem por favor entre em contato com a assembleia legislativa se tiver superfaturamento nem máscara nem álcool gel naquilo ou naquilo outro é o que está acontecendo hoje senhor presidente vamos falar nós temos hoje um referencial eu particularmente eu recebo aí ó diariamente já nós estamos vendendo isso o preço tem que ser o mais justo possível e é isso que nós estamos passando no grupo de prefeitos que nós temos semana que vem senhor presidente eu gostaria que colocasse vários deputados estão estão sentindo na pele o projeto que proíbe a apreensão de carros pelos próprios pelo menos de 120 dias enquanto durar isso aí senhor presidente nós não podemos mais ter o carro preso eu estive estou mandando para todo o grupo para toda a imprensa eu estive no detran para liberar um carro e ali fila senhor presidente dá dó hoje nós não podemos ter brites nós não podemos ter a polícia preocupando com a apreensão para finalizar agradecer a vossa excelência a todos os deputados e lembrando que nós estamos fazendo a nossa parte nós estamos trabalhando com bons projetos e a assembleia comandada por vossa excelência está de parabéns muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior vamos ouvir agora o deputado Bruno Engler pelo prazo de dois minutos para declaração de voto obrigado senhor presidente boa tarde ao senhor a todos que nos acompanham antes de mais nada dizer dos importantes projetos que nós votamos hoje os projetos da deputada Ione parece que estamos com um problema com a conexão do deputado Bruno Engler eu peço o negócio ficar fazendo reunião no celular alguém inventou de me ligar e aí atrapalhou a minha conexão mas enfim continuando na linha de raciocínio os projetos da deputada Ione Pinheiro e do deputado Alencar da Silveira Júnior que garantem uma maior transparência nos gastos do governo do estado para com esta pandemia e também um projeto que eu acho muito importante do deputado João Leite que garante ou o documento físico ou a cópia do documento para o paciente a gente tem recebido diversas denúncias de pessoas que tiveram entes queridos que vieram a falecer de motivos que não eram coronavírus gente que morreu de infarto gente que enfrentava o câncer e ali vem no atestado de óbito que morreu por coronavírus e as famílias ficam indignadas então as famílias tem que ter direito a ter esses documentos os pacientes tem que ter direito a ter esses documentos e seus exames muito importante o projeto do João Leite por fim presidente gostaria de falar do assunto que eu acho que foi mais comentado que foi o governo de Minas ter anunciado um plano para a retomada da atividade econômica diversos deputados da esquerda vieram aqui criticar o governador dizer que ele não pode fazer isso que ele tem que ouvir assembleia que ele tem que ouvir comissões disso e daquilo os mesmos que defendem os decretos de prefeitos e governadores que restringem os direitos das pessoas que restringem o direito do micro e pequeno empresário de abrir o seu negócio que restringem os direitos das pessoas de circularem pelas áreas de suas cidades que bem entenderem como nós estamos vendo em Belo Horizonte as praças fechadas então isso só demonstra a veia ditatorial da esquerda quer dizer para retirar direitos para restringir a liberdade das pessoas o poder executivo pode fazer por conta própria agora para elaborar um plano de reabertura que é prerrogativa do governador aí o governador tem que pedir a bênção de diversos órgãos que não tem essa prerrogativa então parabenizo o governador Romeu Zema pela apresentação do plano que propõe uma volta ao comércio responsável com os devidos cuidados mas sem prejudicar a já quebrada economia de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler essa presidência agradece a participação de todos os deputados votamos hoje dez projetos projetos importantes relevantes para a população de Minas Gerais que vai fazer com que os mineiros e as mineiras enfrentem com menos dificuldade e com menor sofrimento esse momento tão triste que nós passamos cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de terça-feira dia 28 às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se